E aí pessoal, Eric aqui. Bem, galerinha, hoje a gente vai ver um jogo novo, né, que saiu tem tipo uma semana mais ou menos, que é um novo jogo do Cavaleiro dos Zodíacos, né, Science Seiya Awakening, beleza? A Yuzugames, a empresa do jogo, me convidou pra mostrar um pouquinho sobre o jogo aqui com vocês. Eu vou jogar o jogo agora pela primeira vez, eu tô abrindo o jogo aqui, tô abrindo o meu emulador, mas eu já baixei ele no meu celular também, então eu vou conseguir continuar depois aqui pelo meu celular, a minha campanha. Mas pelo emulador ia ficar mais fácil, então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como funciona o jogo, beleza? Então vamos lá, né, tô terminando aqui de fazer o download do jogo e vamos ver, né cara, eu sei que tem muita gente que tá assistindo esse vídeo aí que é fã de Cavaleiro dos Zodíacos, é uma das histórias que marcou mais, principalmente a galera que nasceu nos anos 90, né. É realmente uma parada que marcou muito a gente, Cavaleiro dos Zodíacos e outros animes também da época, então realmente é um jogo que tipo assim, cara, vamos ver, né. Tomara que isso tenha ficado bem legal mesmo, porque eu tô afim de ver como que vai ficar esse jogo. Opa! Mano, já vamos pra luta já, de cara, né. Beleza, round 1. Entendi, entendi. Então aqui eu bato. Ataque básico, né. É jogo de turno de RPG, pelo que eu entendi. Nossa, ele já meteu um especial em mim. Ai! Ó o Ceia, já... Cadê o meteoro de Pegasus? Já cheguei apanhando, cara. A gente sabe como é que funciona quando você é um herói, né. Você tem que apanhar bastante primeiro, pra você ficar forte, e aí sim você se torna um herói, né. Ixi! Agora eu vou pegar a armadura. Agora, 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 agora eu vou virar o bichão, né, cara. Vamos! Vamos, clã! Pegasus! Pessoal, lembrando que esse jogo aqui, né, ele tem o licenciamento do mangá do Masami Kuramanda. Então ele é totalmente fiel ao mangá, beleza? A gente vai ter a história clássica mesmo, totalmente fiel ao mangá. Isso é bem da hora mesmo, pra quem realmente é fã do jogo, né. Agora eu vou ter... Ai! Agora, agora eu já tenho a segunda habilidade, já. Tô no tutorial, né. Nossa! Ué! Ficou tudo preto de novo. Ela vai dar um especial em mim também. Ficou bolado com o meteoro de Pegasus, mano. Esse aí foi o tutorialzinho do jogo, né. Ali, ó. Agora sim, ó. Opa! Vamos pro pau com esse cara aí, né. Vamos brigar com ele. Ah, agora eu tenho os dois personagens, tá ligado? Ah, meu irmão. Tá, vamos já meter o meteoro de Pegasus nele, né. Nossa, velho. Vamos nele também, vamos focar ele, né. Hihi! De boa. O outro maluco ali simplesmente limpou a galera, tá ligado? Ah, cara. Esse cara deve ser brabo, hein. Pra gente ter que usar os três ali. Só vou usar... Ah, tá. O maluco ele bufa, né. Então eu vou bufar o Seiya. O Seiya dá o meteoro de Pegasus. Nossa, velho. E agora... A galopada do unicórnio lá. Que não deu dano. Ei, então o cara tirou a camisa. Esse é o bichão mesmo, sem camisa aí. Ah, agora vai. De novo, vamos bufar o Seiya. O Seiya agora vai meter o meteoro de Pegasus. Nossa, mas ele tá sem armadura agora, né. Mas deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom, clã. Eita. Ah tá, achei que o cara na real não tinha morrido, né. É, pessoal. Ó, uma coisa assim que eu tenho certeza é que você consegue pegar o jogo todo em português, tá. Aqui por causa do emulador e tudo mais. Eu acho que ele vem em inglês, mas você consegue pegar tudo em português. Vamos lá pra mais uma batalha aqui. Vamos ver se agora vai ficar mais difícil, né. Porque até agora eu tô achando que tá muito tranquilo. Ó, vamos bufar ele. Vamos usar o dragãozão ali. Rapaz! Ah, tá. Vamos bufar o Seiya. E vamos dar esse ataque básico que ele vai junto, né. Nossa, a gente deu muito dano também. Ah, o cara é um chefão, né. Tem vida pra caramba esse cara. Se ele errou no HP dele. Nossa, ele bateu muito também. Tem que bater nele e bater nos caras de... No Splash Damage, né. Nessas habilidades que bate em área. Ó, vou fazer isso de novo. Nossa, velho. O que é isso? O Seiya dá, tipo, muito dano, cara. Ele bateu muito. Ó, agora... Agora o dragãozão vai pegar. Nossa, foi muito pouco. Não matou essa vez. É, pessoal. Galera, então esse aí é o estilo do joguinho, né. Eu tô no modo história aqui. Eu quero descobrir. Tem interações também em PVP e tudo mais no jogo. Quero aprender um pouquinho mais. Vou continuar jogando. Se você quiser jogar, vai ter um link aí na descrição. Você pode procurar também pelo jogo, né. Aí na Play Store ou na Apple Store também. Só você procurar por Seiya que você vai achar, beleza? Tá bem de boa mesmo. Então é isso aí, galera. Esse vídeo já foi um por aqui. Se você gosta, se você é fã de Cavaleiros Zodíacos e quer jogar esse jogo aí, né. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Agradecer aí o Zogames, né. Que me convidou pra estar falando do jogo aqui pra vocês. Um grande abraço. Valeu e... Falou! Falou!